Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso das palavras between e among. Let's get started! Between significa entre, coisas claramente separadas. Among também significa entre, mas é usado para coisas não claramente separadas. Repita as frases em inglês. Eu tive que fazer uma escolha entre chocolate e baunilha. Naquele momento, Tom estava sentado entre Mary e John. Não me peça para escolher entre você e meus filhos. Don't ask me to choose between you and my children. Ela está entre as pessoas desaparecidas. She is among those unaccounted for. É popular entre os idosos. It's popular among senior citizens. Escolha um entre esses prêmios. Choose one from among these prizes. Fabulous! Thanks for watching! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal, compartilhar com seus amigos. Practice every day! I'll see you next time! 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 Obrigado.